acho que o Dudu foi muito bem por um cara estreante um cara que ainda não tinha tido tantas experiências em carros de turismo acho que andou bem dentro do que se poderia esperar por exemplo, ele quase foi ao Q2 e é algo que é difícil de a gente pensar num grid de 32 carros durante as corridas ele foi bem competitivo mesmo, inclusive teve uma ultrapassagem dele na corrida 2 acho sobre o Guilherme Salas foi bem bonito, ultrapassagem sem precisar bater porta, ficar naquela coisa de tocar porque o Stock Car tem muito disso acho que foi um movimento bonito que ele fez acabou rodando e perdeu várias posições, foi 25º só na corrida 2 mas acho que mostra demonstrou um pouco do talento dele de como ele é bom piloto por já domar um carro tão complicado que é o da Stock e que até caras novas quando eles chegam na Stock eles não tem tanta afinidade a gente vê as dificuldades que o Tony tem sofrido as dificuldades que o Felipe Massa também tem sofrido acho que não tem nem como comparar as temporadas do Júlio Campos e do Felipe Massa acho que apesar do Júlio Campos não ter conquistado grandes resultados tem feito muito mais que o Felipe em termos de performance apesar dos dois estarem empatados em pontos mas acho que a forma com que ele se adaptou rápido esse carro foi muito boa e acho que definitivamente chamou a atenção acho que acho que a Stock Car ela está no acho que ela deve estar no radar do Dudu se a gente pensar daqui 5, 6 anos enfim acho que pode virar uma boa opção para ele que pode virar